Seu lugar Seu lugar Seu lugar Esas están con lo del 11 se lo corta eh Não é fracassar que na manhã só Seré teu lugar Seré teu lugar Com quebrados nas flores Para ti Donde o rio e o monte Se amam Donde o niño que nasce É feliz É tu lugar Se amam Se amam Se amam Se funciona O que não funciona é a química É claríssima Se amam 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL